Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo pessoal tá tudo bem, graças a Deus. Bom pessoal, resolvi gravar minha janta de hoje, que vai ser o macarrão na travessa, bem simples. Entendeu? E bora para o vídeo pessoal. Bom pessoal, já fiz, o macarrão já está cozinhado, vou colocar aqui para escorrer. Pessoal, não é o macarrão parafuso, é o macarrão normal, tá bom? Então, já vem pessoal, atravessa, eu vou untar ela com margarina e com molho de tomate, tá certo? Desculpa pessoal, se a imagem está um pouco escura, mas bora lá. Também pessoal, duas bandejinhas de queijo mussarela e uma de presunto. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. Vamos montar, né? E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri. E o macarrão aqui que eu já escorri, bora lá. E o macarrão aqui que eu já escorri. E o macarrão aqui que eu já escorri. E o macarrão aqui que eu 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 escorri. Obrigado.